Olá a todos, sou Júnior Gurgel, pianista, professor de piano, piano com repetição e música de câmara do Conservatório de Itatuí, Polo Rio Pardo. Neste vídeo falo sobre o piano na música de câmara, um recorte panorâmico sobre o lead e ciclo de canções. Lead que pode ser chamado só o poema. Primeiramente, a canção artística propõe um casamento entre música e literatura no período romântico, que abarca a música escrita entre o início do século XIX até o início do século XX, no movimento artístico e filosófico, com uma estética de visão de mundo centrada no indivíduo, no subjetivo, na idealização e no sentimento, passeando pelo nacionalismo, onde consolidou alguns estados europeus. O marco do romantismo deu-se com a estreia da Sinfonia Heroica, 1804, de Ludwig van Beethoven, sendo, em 1816, o mesmo compõe a Die Vernegeliebt, a Amada Distante, considerado o primeiro ciclo de canções. A Alemanha foi o berço de toda a história, sendo o ápice de todo o movimento europeu. Usualmente escrita para pequenas salas e casas de amigos, em oposição ao virtuosismo operático, com estilo declamatório, concebidas para apresentações privadas, como as Schubertiades, com reduzida formação, preponderantemente piano e voz, gerando essa cumplicidade texto e música, tendo próximo ao século XX se tornado mais publicamente difundida. Compositores conviviam com poetas, escritores e filósofos, e escreviam peças e ciclos de canções inspirados em suas obras literárias. Os Lieder Schubert, inspirados pela poesia de Wilhelm Müller, que publica em 1821 a antologia Die Schöne Müllerin, A Bela Moleira, em que o mote é, ninguém sente a dor do outro, ninguém entende a alegria do outro, e que em 1856 o barítono Julius Stockenhausen fez a primeira apresentação pública completa em Viena. São erroneamente considerados como pioneiros do gênero. Schubert, que escreveu mais de 600 delas por volta de 15 anos, revolucionou o estilo, que antes eram carregados de ingenuidade e franqueza lírica, tornando-se atividade central para vários que vieram depois dele. A forma era estrófica, com melodia repetida. A música era feita de maneira abrangente, com o clima geral e o acompanhamento ao teclado previsível, funcional e inexpressivo. Nos primórdios, com Reichert, Zelter, Haydn, Mozart e Beethoven, surgiram como arranjos de músicas folclóricas, não sendo a atividade central de nenhum deles. Schubert potencializou a experiência subjetiva com o aprimoramento técnico-vocal e disponibilidade do piano, sendo desenvolvidos ao limite posteriormente por outros compositores. Em Viena, as apresentações domésticas estavam na moda, onde uma classe média buscava a saída vida pessoal para seu impulso artístico, sob controle de uma sociedade estrita. Viam nessa forma amadora de fazer música, distante dos concertos da corte, um novo nível de sofisticação musical. Em 1840, os ciclos de canções de Robert Schumann, como Frauen Liebe und Leben, Vida Amorosa de uma Mulher, e Dichterlip, Amor de poeta, inspirados em Goethe, Schiller e Lord Byron, também tiveram grande influência de Schubert. Ofereciam impressões poéticas e um vasto retrato de uma relação humana. Schumann escrevia prelúdios curtos que antecediam ao canto a fim de criar um cenário atmosférico, interlúdios e pós-lúdios para recapitular esse mesmo clima em que a canção se desenvolve. O uso da mão esquerda para fazer uma linha melódica no baixo e acordes maiores e menores, contrapostos, criando falsas relações, o que já vinha em experimento com Schubert. Brahms, que disse que não há canção de Schubert, a partir da qual não se possa aprender algo, escreveu dois ciclos de canções. Juntamente com Hugo Wolf, que foi notável por compor quase que só líder, agruparam as mesmas adequadamente para a publicação, juntando uma complexidade harmônica política próxima a Wagner e uma intuição psicológica de maneira integrada e íntima da voz e piano. Schubert desejou elevar a canção a um plano artístico mais alto, que veio a calhar na metade do século XIX, com a afirmação de uma nacionalidade na Alemanha e fora dela. Assim como aconteceu com compositores do leste europeu, fazendo uso do piano para a coloração musical nacional, como Borjak, Mussorgsky, Tchaikovsky, Liszt e Rahmaninov. Entrando o século XX, Mahler e Strauss foram os grandes compositores a firmarem o gênero na esfera pública, além de orquestrarem as próprias canções. O primeiro fazendo ensaios para suas sinfonias e o segundo escrevendo grandes obras, como suas as quatro últimas canções para soprano e orquestra, estreada por Kirsten Flagstadt em 1948. Benjamin Britten, excelente compositor inglês de art song e exímio pianista, se especializou na execução de canções schubertianas. Schubert disse, minhas composições brotam de minhas tristezas, as que dão ao mundo o maior deleite nasceram de meus mais profundos pesares. O piano na música de câmara, lead, possibilitou ver o pianista fora de seu status de solista, atuando em um diálogo íntimo e contínuo com a voz humana. Obrigado a todos e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto